E a missão Streaks corre perigo. Lloyd pode ser descoberto ou será descoberto em breve. Se você quer saber de tudo o que aconteceu no capítulo 67 de Spy Family, que parece ter dado ruim pro Lloyd, então fica aqui nesse vídeo, porque nós vamos comentar tudo o que rolou nesse capítulo. Que foi, ó, chuchu beleza. E aí, galera do canal do Bando Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, pra mais um capítulo de Spy Family, capítulo 67, parte 1, onde Lloyd parece correr um grande risco de ser descoberto. E, claro, se você quer saber de tudo isso, como eu disse, fica até o final do vídeo, beleza? Bom, primeiramente, muito obrigado pra todo mundo que deu aquele like aí, que tá ajudando o canal, que tá se inscrevendo, comentando, principalmente quem tá comentando. Quero muito saber o que vocês acharam desse capítulo. Não se esqueçam de deixar as suas teorias aí embaixo e bora pra mais esse capítulo. Que vai começar com a Anya conversando com o Damien. E, mano, ela é muito fofinha, né? Ela já estica a mão, me dá o doce, quero o docinho. Porque, pra quem não se lembra, lá atrás, o Damien falou que iria dar uma mão pra ela numa próxima. Ou seja, ele iria dar uma ajuda. Ela entendeu errado, entendeu como uma mão. E é então que ela começa a pedir pro Damien, me dá o meu doce, filha. Enquanto a Becky vai falando, opa, ele já te ofereceu as coisas assim, ó. Mano, ela querendo chipar os dois, enquanto a Anya não tá nem aí pra romance nenhum. E os dois começam a se encarar, enquanto ele vai falando, não te prometi nada, não vou te dar nada. E é então que ele começa a pensar, poxa, eu falei que eu daria algo pra ela, mas não falei que eu daria uma mão nem nada. Mano, eu não vou dar nada pra ela, não. E é então que a Anya começa a entender ali, pela leitura de mente, o que realmente ele tinha dito. E é dessa parte que a Anya tira um coelho da cartola. Porque o Damien disse, pô, eu até parece que eu vou convidar ela como recompensa pra ir pra minha casa, ou conhecer o meu pai, não sei o quê. E aí a Anya, não quero mais o doce, me leve até a sua casa. Malandro, essa Anya é demais, e eu comecei a rachar o bico. Por quê? Levar pra casa? Como assim? O Damien já começou a levar. Pô, ela já tá querendo conhecer meus pais, como se quisesse casar comigo? Muito bom, a Becky chegando. Meu Deus, Anya, o que você tá falando? Você vai parecer muito fácil desse jeito, você tá partindo pra cima. Todo mundo fica muito sem graça, né? O Damien começa a falar, não, sua família é morralé, não sei o quê. E a Anya, não, minha família é top pra caramba. Até minha mãe já conheceu a sua mãe, viu? Ela até conheceu a sua mãe, fiote. Mano, essa Anya simplesmente arrebenta. E é então que o Damien fica, meu Deus, e agora? Conheceu minha mãe, mano? Deu ruim, deu ruim. E é então que ele fica com uma super vergonha da sua mãe comentar alguma coisa com a Yoru, e a Anya ficar sabendo. Alguma coisa, tipo, ah, mijou na cama, que ele dorme com um ursinho, a Anya pega várias fofocas ali. Mas eu quero que vocês detalhem em uma coisa que poucas pessoas talvez reparem. Lembra que eu disse que a Melinda, ela não tem um contato muito próximo com o Damien? E bom, isso não é culpa da Melinda. Aparentemente, deve ser culpa do próprio Donovan Desmond, que impede que ela tenha esse contato com o filho. E quando o Damien começa a relembrar e falar, poxa, minha mãe pode contar tal história, tal história, tal história pra ela. Mas vocês repararam que em nenhum momento quem é mostrado nos quadrinhos do Damien é a mãe do Damien, e sim a empregada? Gente, parece que ele realmente não tem um contato, que ela sabe algumas informações do filho, mas que de fato ela não tem um contato próximo a ele. Não que seja culpa dela, tá? Eu lembro que eu vi um comentário aí, pessoal falando que talvez seria culpa dela, que nem quer ver o filho. Não tem nada a ver. Na verdade, eu acho que ela quer ver o filho, ela quer se aproximar, mas por causa do Donovan, ela acaba não podendo fazer isso, provavelmente por causa do status da família e essas paradas idiotas aí. Então é um negócio pra todos nós repararmos. E aí então que a Ania fala, não, minha mãe não contou nada e tudo, relaxa. E aí ele volta com aquele olhar de novo dele, tipo, ah, então não tem problema, né? Então eu posso te zoar, falar que você, nossa, minha família é top, a sua família é ralezinha aqui, ó, sua família nem é digna de nada. E aí a Ania fica a puta da vida e fala assim, minha família é digna sim, tem uma missão muito mais digna que a tua, né? E eles começam a briga de novo. E aí a gente vai pra segunda parte do capítulo, que aí o negócio, ó, vai esquentar. E aí a Fiona, a Nightfall, está de volta, nossa querida Uaifu, que só não é melhor do que a Yoru, está junto com o Lloyd conversando de algumas situações que podem ocorrer através da Melinda, que a Melinda pode dar algumas informações essenciais sobre Donovan Desmond, que é o líder do Partido Nacional. E é então que enquanto os dois vão conversando, a gente vai percebendo que o Lloyd, ele... Nossa, cara, tá todo mundo adorando ele lá no hospital, né? Então ele está conseguindo bastante contatos e a gente percebe que o objetivo dele como médico, no caso de psiquiatra, né? Ele quer começar a subir em cargos mais altos pra quê? Porque com cargos mais altos e pra cima, ele pode conseguir contatos com políticos, pessoas famosas. E você sabe, pessoas famosas estão ligadas diretamente ao Donovan, né? A essas pessoas, essa parte da sociedade. Então, muito bom de se notar, mesmo que o Lloyd não tenha comentado nada. Todo mundo tá adorando ele, mas a Fiona Chan está lá, só de olho nele também. E também no diretor geral, né? O diretor lá do hospital, que ele está com muita raiva do Lloyd. É então que os dois vão conversando, vão chegando ali à conclusão que não tem grandes informações sobre a Melinda, mas que eles têm que pesquisar de alguma forma. E a Fiona vai tentar ajudar o Lloyd. Ela tenta até falar assim, não, eu posso ser sua esposa, né? E tal. Mas aí o Lloyd fala, ó, ó, Yoru tá de bom tamanho, ela já tá fazendo tudo que precisa. Você só vai fazer essa parte do trabalho mesmo, essa parte normal aqui. Você tira essas informações e nada de você ser minha esposa. Coitado, levou mais um fora na lata. Só que o Lloyd parece que tá correndo um grande risco. Por que o que acontece? Esse diretor tá com muita inveja dele, porque ele é o cara mais boa pinta, porque ele tá sendo muito famoso lá no hospital. E é um cara que foca muito na fama, no status e tudo. E aí a Fiona fala, ó, a gente vai ter que dar um jeito, porque o cara tá te perseguindo, tá toda hora olhando o que você tá fazendo, pra ver se você comete algum tipo de erro, pra tentar queimar a situação ali do Lloyd, né? Pra quem não sabe, isso acontece muito no trabalho, viu? Graças a isso, esse cara começa a querer atrapalhar o Lloyd, principalmente depois que ele sabe que a Fiona tá ali tendo um contato maior com o Lloyd. E, pô, mano, o cara tava afim da Fiona, então ele fica com ciúmes e fala, não, vou estragar a vida desse maluco. E aí ele começa a tentar armar as coisas pro Lloyd. Não que o Lloyd não saiba, porque ele sabe. Mas o Lloyd vai se fingir de morto pra poder passar essa má impressão pros outros e perder um pouquinho da antipatia desse diretor, que é o Jared, pra que assim ele saia do pé dele. E é então que vai acontecer um monte de coisa, assim, no capítulo, que eu achei demais, assim. Porque o Lloyd, tipo, nossa, ele dá um café com o Lachan, tipo, ele cagar. Aí a criança fala, nossa, médico, vendo toda a sua dedicação pra trabalhar, agora eu me sinto muito melhor. Tipo, tudo que ele tenta fazer dá errado de uma forma super hilária, mas o que tá guardado pro final... Porque o que acontece? A Fiona, ela pensa assim, poxa, vamos dar um fim logo nesse cara. Aí o Lloyd fala, não, não vamos precisar fazer isso não e tal. E aí o cara toma uma atitude super impulsiva, vai lá e liga pra polícia, SSS, manda contactar, falando, ó, eu acho que a gente tem um espião aqui no hospital, não sei o quê. E aí, lascou pro Lloyd. Bom, lascou entre aspas, né? Será que vai dar ruim pro Lloyd? Será que ele realmente vai ser descoberto? E o Yuri vai entrar nesse caso? Bom, o que eu acredito que pode acontecer nos capítulos que vem é o seguinte. O Yuri talvez receba essa ligação, e através dessa ligação que o Yuri recebe, o Yuri vai tentar pesquisar ali um pouquinho mais sobre o Lloyd. Porém, a gente lembra que quando se trata da irmã dele, a Yoru, pode ser que ele não pense muito bem, assim, das ideias. Então a Yoru vai ser crucial nessa nova missão do Lloyd pra que ele passe despercebido. Ou então o Lloyd vai conseguir resolver tudo junto com a Fiona em mais uma missão dos dois ali juntos com ela, ajudando ele, que eu acho ela muito divertida. Eu não torço pra ela como wife, mas eu gosto muito da personagem. Outra coisa que pode acontecer é que nessa ligação, presumindo tudo que ele faria, talvez o Lloyd passe por um disfarce como soldado da SSS, assim como ele já mostrou que ele era um soldado de Ostânia, lembram? Quando ele vai se encontrar com a Yoru e vai meio que interrogar ela e tudo, junto com o Frank, lá atrás, bem logo no comecinho do mangá. Então ele pode fazer a mesma coisa agora, juntamente com a Fiona. Então quem tá atendendo, na verdade, esse telefonema pode ser a própria Fiona, quem sabe, já presumindo o que esse cara faria. Porém, parece que vai render. Será que o Yuri vai entrar ali no encalço do Lloyd? Porque se realmente entrar a SSS no comando, mesmo que o Lloyd consiga se livrar dessa, eles vão manter os olhos no Lloyd. Pelo menos o Yuri vai manter os olhos. E é aí que mora o perigo, porque aí se ele for descoberto, vai dar ruim, vai dar ruim. Mas bom, vamos aguardar para os próximos capítulos. Gostaria muito de saber o que vocês acharam, mano, o Joe aqui está vazando. Espero que vocês me comentem se vocês também deram muita risada com a Anya e o Damien, juntamente também com a Nightfall e o Twilight, o nosso Lloydinho do amor. Bom, o Mano Joe tá indo nessa. Até o próximo vídeo e fui!